Ok pessoal, estarei dando aí mais uma dica hoje aí pra estar te auxiliando, te ajudando no seu dia a dia de acordo com as suas necessidades. A dica de hoje é como estar baixando um vídeo do YouTube. Nós vamos estar utilizando esse programinha aqui, a TubeCarter e vou estar deixando o link pra download aí diretamente do meu site, porque eu sei que de lá não vai ter vírus, né? E a gente vai estar abrindo ele e vai estar apresentando essa área de trabalho pra gente. Só um momento. Pronto. Opa, ele tá com um vídeo aqui fazendo o processo aqui, vou deletar ele pra gente começar novamente. Vai abrir essa área de trabalho. E como eu vou fazer? A gente vai estar, eu tô aqui com o YouTube já aberto, né? Tem um vídeo lá já selecionado, show da Luna. É o show da Luna. E a gente vai estar selecionando aqui, ó, a URL do vídeo completa. Vamos copiar. Botão direito do mouse copiar. Vamos minimizar essa página e vamos colar aqui dentro, ó. Botão direito do mouse, colar. E vamos clicar em baixar. Automaticamente. Espera um pouco. Ele vai começar a baixar o vídeo. Muito bem. Ele tá baixando o vídeo. Lembrando que antes de clicar em baixar, você também pode escolher aqui um outro formato que você queira, tá? MP3, MP4 e outros mais. Ele tá baixando, né? Após concluir o vídeo, eu não vou esperar ele que baixar. O processo é só esse mesmo, que ele pode demorar um pouco. Depende da velocidade da internet, né? Após baixar o vídeo, você pode vir aqui, ó. Clicar em abrir pasta. Que ele vai te direcionar pra pasta que está o vídeo. Geralmente é lá em... Em... Em meus vídeos mesmo. Pode dizer que tá aqui, o arquivo tá aqui, mas ele não tá completo ainda, né? O show da aluna, ó. O show da aluna. Quando ele completar, ele vai aparecer nesse formato aqui. Pra você. Vou minimizar aqui. Ok, pessoal. A dica de hoje é essa. Eu vou estar deixando o link pra download do programa aí na descrição do vídeo. Diretamente do meu site, que eu sei que de lá não tem vídeo. Se ao instalar e pedir a atualização do programa, você pode atualizar. Que vai estar atualizando diretamente do site do programa. Até a próxima.